Bem-vinda, bem-vindo ao primeiro vídeo Dicas aqui que eu estou publicando. Se você caiu de paraquedas, muito prazer. Eu sou o Diego Rangel e eu ajudo empreendedores, empresas e negócios a terem mais resultados através das mídias sociais e também da internet unindo três ingredientes super requintados e interessantes. Design, tecnologia e marketing digital. Quem são os meus alunos aí sabe que o sabor desse bolo maravilhoso unindo esses ingredientes é realmente maravilhoso através das dicas e do conteúdo que eu dou, não só gratuitas como também aí nos treinamentos e cursos online que eu passo, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, saiba que eu tenho aqui um Instagram, eu estou testando esse primeiro vídeo aqui nesse formato no arroba dicasvisuais aí, enfim, é o meu Instagram para realmente dicas visuais onde você vai ter aí realmente dicas gratuitas para te ajudar aí nas suas mídias sociais, enfim, nos slides, vídeos, tudo aquilo que for envolto da sua comunicação visual da sua empresa, do seu negócio, da sua mídia social. Beleza? Então, sem mais delongas, nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma coisa que a galera me pergunta bastante, que é esse circulozinho aqui, essa borda nesse circulozinho que o pessoal fala Diego, você coloca aqui esse círculo aqui para chamar atenção, para te simular uns stories no Instagram, para a pessoa clicar e tal? Sim, eu coloco para esse, para me diferenciar no meio da multidão de várias coisas que existem aqui no Instagram e também no WhatsApp, porque querendo ou não, as redes sociais deixa eu botar aqui, aqui no caso do meu WhatsApp, está aqui o circulozinho também no caso eu não coloquei no Facebook, mas está aqui nas redes sociais Instagram e também do WhatsApp. Aqui no caso tem o meu Instagram pessoal, o arroba Diagon, se você quiser também segue aí para você ter também dicas de design, tecnologia e marketing digital, também publico bastante conteúdo aqui, mas enfim, essa é uma forma muito legal de você realmente se diferenciar e aumentar os cliques da quantidade de pessoas que podem ter despertado a curiosidade aí no seu Instagram e chegar aí através das redes sociais na sua mídia e se conhecer mais do seu produto, seu serviço, enfim, da sua mídia social, beleza? Então vamos lá, eu vou usar aqui o aplicativo do Canva, mas Diego, eu uso o Adobe Spark Post, pode usar o Adobe Spark Post, pode usar o Photoshop, pode usar o que você quiser, eu vou te mostrar aqui uma técnica e a maneira mais prática é usar aqui a partir do aplicativo Canva, porque ele, primeiro, muita gente conhece o Canva, ele é gratuito tanto para Android quanto também para iPhone e é muito simples essa técnica que eu vou te mostrar que você vai falar, nossa, mas é só isso! É só isso mesmo, tá? Então entrando aí no aplicativo do Canva, depois que você fez o download, você vai clicar aqui em cima, tá? Você vai clicar aqui e aí vai aparecer assim, criar design com tamanho personalizado, você vai clicar nele e aí largura e altura, nós vamos colocar 1000 aqui, não 100, tá? 1000, 1000 na altura, 1000 na largura, tá? E vou clicar em criar. Diego, por que 1000 na altura e 1000 na largura? Só para criar uma imagem com alta resolução, ok? Então, tem aqui a parte onde eu posso clicar para trocar o fundo, eu vou clicar aqui, eliminar aqui embaixo a parte de cores, de imagem ou rolo da câmera, nesse caso aqui eu vou clicar no rolo da câmera e aí eu vou abrir aqui todas as fotos aqui embaixo, tá bom? E eu vou descer aqui e aqui tem aqui aula e vou colocar aqui e pegar a minha fotinha aqui de exemplo, tá? Pronto! Agora o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em cima e aí agora eu posso aumentar com o dedo assim, com pinça, posso aumentar aqui para encaixar a minha foto aqui no centro. Repare uma coisa aqui, né? Aqui no caso, se eu deixar um pouco para o lado, ele não vai ficar centralizado. O ideal é que o seu rosto aqui fique centralizado. Diego, eu posso colocar minha logomarca? Pode colocar sua logomarca. Pode colocar o que você quiser, a imagem que você quiser. Pode colocar a imagem macabra, se você quiser, tá? Brincadeira, mas pode. Pode sim colocar uma macabra. Enfim, vou deixar aqui o máximo centralizado aqui, tá? E vai ficar assim mesmo que eu quero que fique assim, ok? Vou deixar aqui embaixo em pronto. E aí pronto, ok? Vou clicar aqui em fechar embaixo e agora eu vou clicar no maisinho que gerou aqui e vou adicionar um elemento super especial que vai já fazer o efeito, que é essa rosquinha aqui dos Simpsons, né? Então tá aqui embaixo, vou clicar nele aqui e aí eu posso mudar as cores do que eu quiser. Tem as cores padrão do Canva aqui ou eu posso colocar, por exemplo, vermelho aqui. Quanto mais próximo aqui, mais vivo vai ser a cor, né? Eu posso mudar aqui embaixo para outras cores, caso eu queira. Deixa eu arrastar aqui, ó. Deixa eu arrastar, ó. Tô arrastando aqui embaixo. Eu quero verde, limão, quero azul, quero rosa. Degrade, Diego. Tem como fazer? Tem como fazer, mas só no Canva, no computador online lá no seu navegador, tá? Aqui eu tô usando o celular, então vai ficar bem simples aqui. Então eu vou deixar o... vou botar um laranja aqui bem vivo, pra ficar diferente do vermelho que eu já tenho, tá? E vou dar aqui embaixo um pronto, tá bom? E aí, beleza. Agora eu vou clicar aqui nessas arestinhas do lado aqui, ó. Vou clicar e eu vou aumentar. E ele vai aumentar aqui no porcional. E aí, se eu aumentar muito aqui, ó, até a ponta final aqui, ele vai sumir. Aqui depois eu não consigo mais mexer nele, tá? Ele vai começar a andar aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse círculo, movimentar mais pra cá. Aí vai aparecer a aresta aqui. Eu vou clicar nele aqui, ó. E vou aumentar mais ainda, tá bom? Aumentar mais. E aí eu vou começar a centralizar. Só que aí vai ficar muito pequeno e minha cara vai ficar minúscula, né? Então tem que aumentar de forma realmente proporcional grande aqui. Vou aumentar mais. Opa. Tem que clicar aqui e aumentar. E aí eu vou puxar pra cá agora, ó. Agora sim tá começando a aparecer bem, tá? Aqui pra mim tá ok, tá enquadrado. Mas não tem que encostar aqui não, não precisa. Porque pra gerar o efeito de borda, você não pode deixar encostar aqui. Tem que ficar uma folga aí, tá bom? Só que eu vou centralizar aqui, né? Tá bem, ó. Aqui eu tenho essas linhas, guias rosinhas que aparecem aqui, ó. Tô centralizando na horizontal. E agora, mais um pouquinho pro lado, tô centralizando na vertical. Ah, eu não gostaria desse laranja. Eu vou botar verde. Pode botar o verdinho se você quiser. Pode botar o que você quiser. Então você vai colocar aqui do jeito que você quiser. Eu vou botar um rosinha aqui em choque. Bem louco mesmo. Pronto. Ok. Posso clicar aqui agora em salvar aqui em cima. E aí, xabau. Ele já vai começar a gerar minha imagem. E aí, ó. Salvo no rolo da câmera. O que eu posso fazer agora? Posso entrar aqui, por exemplo, no meu WhatsApp, por exemplo. Clicar aqui. E aí, clicar aqui em cima em editar. Escolher foto. E aí, pegar a última foto aqui, ó. Esse rosa bem, choque bem louco aqui. E aí, dependente se vai ser o Instagram, o WhatsApp, o que você quiser. Ele vai gerar essa primeira parte pra você o quê? Também com o movimento de pinça, ó. Dizer quanto mais de borda você quer aqui, tá? Então, você ainda pode dizer o quanto mais de bordinha você quer. Você pode diminuir um pouco mais. Só que aí vai gerar essa coisa bem louca aqui, tá? Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. Vou aumentar um pouquinho mais. E aí, vou centralizar um pouquinho no meio. E aí, pronto. Se eu clicar aqui já em escolher. Ó. Ok. Pronto. Meu WhatsApp já ficou aqui já com a... A Waro é rosa, né? Se eu botar aqui, por exemplo, no Instagram. Não vou botar aqui agora só pra não dificultar. Mas seria a mesma coisa. Então, tem que clicar aqui nele. Clicar aqui e segurar, né? Escolher na biblioteca e fazer a mesma coisa aqui que tá a fotinha, tá? Então, eu posso aumentar ou diminuir. Fazer o que eu quiser aqui, tá? Então, clicar em concluir já vai funcionar aqui. Beleza? Bom, essa foi a dica que eu queria tratar aqui. Se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilha com os amigos. Marca a galera aqui. Me dá esse feedback porque é a partir desse feedback de você que eu vou saber se eu posso continuar a publicar mais vídeos como esse aqui, tá? Clica aqui, ó. Na arroba dicas visuais aqui. O linktree. A barra dicas visuais que tem lá uma cacetada de links lá que você pode saber. Tem o meu e-book gratuito. Tem o meu canal do YouTube com mais dicas. Enfim. Tem tudo. Todas as reuniões de links estão aqui. E eu espero você no próximo conteúdo. Até lá!